Tô firmão, eu tô na correria Conquistando o pão de cada dia E sem pisar em ninguém, eu vou subir E com fé em Deus, moleque, eu vou conseguir Eu tô firmão, eu tô na correria Conquistando o pão de cada dia E sem pisar em ninguém, eu vou subir E com fé em Deus, moleque, eu vou conseguir E me lembro dos anos passados, outro tempo bom Eu pintava na rua descalço, sem nenhuma preocupação Mas o tempo voa a vida, passa o mundo girar Para as dificuldades, enfrentei na minha vida Mas nenhuma delas foi capaz de me fazer desistir Da minha vontade de ser um grande MC E assim eu sigo em frente, com a mente evoluindo Compondo várias letras e no meu sonho persistindo Buscando uma melhora, não pra mim, pra minha família Pro meu pai que é meu rei, minha mãe, minha rainha Tô firmão, eu tô na correria Conquistando o pão de cada dia E sem pisar em ninguém, eu vou subir E com fé em Deus, moleque, eu vou conseguir 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 Obrigado.